Desculpe minha timidez, mas faltou palavras pra me expressar Há tempos que eu tô tentando, quando te vejo começo a gaguejar Não sei o que tá acontecendo, mas quando você vai embora Eu sinto a falta E as madrugadas parecem que não vão passar Eu conto as horas e os dias pra te ver chegar Segunda, terça, quarta e quinta você não vem Na sexta eu me arrumo toda pra você, meu bem Diz aí Que tal acordar do meu lado dormir de conchinha? Tomar café com chocolate na mesa da cozinha? Juntar as escovas de dente? Será que você me entende? Diz aí Que tal acordar do meu lado dormir de conchinha? Tomar café com chocolate na mesa da cozinha? Juntar as escovas de dente? Será que você me entende? E as madrugadas parecem que não vão passar Eu conto as horas e os dias pra te ver chegar Segunda, terça, quarta e quinta você não vem Na sexta eu me arrumo toda pra você, meu bem Diz aí Diz aí Que tal acordar do meu lado dormir de conchinha? Tomar café com chocolate na mesa da cozinha? Juntar as escovas de dente? Será que você me entende? Diz aí Diz aí Que tal acordar do meu lado dormir de conchinha? Tomar café com chocolate na mesa da cozinha? Juntar as escovas de dente? E o padre casando a gente? Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí